Deus abençoe a todos, eu tô aqui com essa receita muito simples, muito fácil, uma receita caseira, que é essa polenta cremosa. Então, é simples. Então, já vamos para os ingredientes. É meio copo de 250, tá? O bar ou milharina. Eu usei milharina. Você pode usar outra marca também, tá? Fica ao seu critério. Você vai colocar numa panelinha pequena, duas colheres de sopa de óleo, alho, cebola, se você não gosta de cebola, não coloca. Aí você vai torrar, deixar o alho ficar desse ponto aí que você tá vendo, aí depois você vai acrescentar dois copos e meio de água, de 250 ml, dois copos e meio de água, e vai deixar ferver nessa panela, tá? Eu usei uma panela pequena. Aí depois que você colocar a água, aí depois que a água estiver fervendo, você vai acrescentar, né? No caso aí, a milharina ou fubá, tá? Aquele meio copo de 250 ml, e você vai misturando aos poucos, tá? Você vai colocar aos poucos, né? E você vai misturando, né? Mexendo com a colher. É que eu tava filmando e não tive como fazer isso, tá? Aí depois que você... Aí você vai mexer, tá? Até você vai ver que ele já vai ficar borbulhando, tá bom? E depois tá pronto. Aí você pode usar com... Fazer aquele molho, é... Calabresa, carne moída, frango desfriado, até mesmo salsicha também, né? Aquele molhinho. E você colocar até um camarãozinho também fica bom, né? Aquele molho. E depois é só servir quentinho, né? É muito fácil, muito simples de fazer. Espero que você tenha gostado dessa receita caseira, essa polenta cremosa. Mas como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar essa porção que se encontra no Bíblio de Salmo, Salmo 46, versículo 10, que diz assim, Aqui é Taibos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, a palavra de Deus para o seu coração hoje é... Aqui é Taibos. Ou seja, calma. Calma. Essa situação aí, talvez você esteja te preocupando, vai passar. Tá? Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele está dizendo para você e para mim também, para a gente aquietar o nosso coração, para a gente descansar nele, que Ele está cuidando. Ele está cuidando de ti, está cuidando da sua família, em todas as áreas. Então, ó, aqui é Taibos. Calma, no tempo certo, na hora certa. Você vai ver Deus agindo de uma maneira sobrenatural. Então, Deus te abençoe, você e toda a sua linda família. Fiquem na paz. E aí, eu vou te dar a sua linda família. E aí, eu vou te dar a sua linda família. E aí, eu vou te dar a sua linda família.